Alex Multinegro, amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens atendendo a solicitação dos funcionários aqui do PSF do bairro Coaçu. Isso mesmo, porque segundo informações, os meliantes já adentraram, arrombaram esse posto pelo menos três vezes. Subtraíram vários pertences, né, e com certeza levaram ventilador, bujão de gás, enfim. Mas iremos, na verdade, narrando esse fato, um fato triste, porque na verdade aqui era para ter um vigilante, mas que segundo informações dos próprios funcionários não tem esse vigilante, o que torna assim mais fácil, vamos dizer assim. Olha só, a primeira porta a ser arrombada no primeiro assalto foi essa, uma porta, né, que a gente nota bastante vulnerável. A segunda porta, o segundo assalto, foi essa aqui, mostra aqui, olha só, de que maneira ficou a porta. Estamos aqui no posto de saúde do bairro Coaçu, aqui bem próximo, aqui por trás do posto Montemor, e com certeza, fato lamentável, porque quem precisa utilizar desse posto para questão de saúde, é algo assim, estarrecedor, é algo triste, porque assim, olha gente, aqui em Pacajus, a onda de criminalidade é enorme, assustador. E ainda a questão, se ter um posto como esse, e não ter um vigilante sequer, para fazer esse trabalho, de resguardar pelo menos, esse posto de saúde. Muito, olha só, senhoras, crianças, elas que precisam, né, utilizar desse posto. E hoje, né, nessa terça-feira, com cara de segunda, mesmo porque o feriado foi ontem, dia das crianças, eles se depararam com essa situação. Como é que a senhora vê, assim, um posto como esse, ser assaltado aqui, quer dizer, muito ruim para vocês, né? Olha, eu não posso falar nada, porque, primeiro, eu não moro aqui, eu cheguei hoje ao Horizonte, eu sou do Horizonte, mas é em todo canto, tem essas coisas, né, em todo canto. No Horizonte também é horrível, é igual aqui em Pacajus, é grande, né, a gente só ouve se a coisa é ruim. O que é bom, a gente escuta pouco, mas o que não presta é direto. Hoje, terça-feira, é o dia dos hipertensos, é isso aqui? A senhora sabe dizer, não? Só consulta hoje? Só demanda. E são senhoras, né, jovens, crianças, né, que precisam utilizar desse posto, né, utilizam, ou melhor, desse posto, e que a situação... Vamos para cá, Lucê, vem comigo. Eu vou até pedir um funcionário, que ele não quer, na verdade, vamos preservar a sua imagem. Lucê vai mostrando aqui a questão do posto. Como é que é conviver o dia a dia, assim, você que é funcionário aqui, e ambas as vezes já se deparou com essa situação? Assim, a gente fica um pouco chateado, né, porque a nossa preocupação maior, assim, é até eles levarem os prontuários dos pacientes, né, queimar, fazer uma coisa, levar a medicação, a gente já está sofrendo com pouca medicação. E chegar aqui ainda levar, então, a gente fica, assim, chateado, porque é a terceira vez que a enfermeira sai, vai fazer o BEL na delegacia, a gente já foi, eu mesmo já fui falar com a coordenadora do PSF, a Luana, pedindo para colocar um vigia aqui, ou melhorar mais aqui, porque eu imagino assim, se aqui está sendo aqui, imagina quando for lá no novo posto, né, porque eu vi ali, não tem grade nas portas, tem um janelão de viretos lá enorme, que dá para passar, quando dá para passar uma pessoa, então, se não tiver segurança, aqui, que assim, já está desse jeito, imagina lá que vai ter cheio de equipamento novo. Você já trabalha, assim, com uma condição, assim, não muito satisfatória, né, e ainda tem que se deparar com essa situação, e, vem andando comigo, vamos só mostrar aqui, o pessoal, você já mostrou para o Aline, já não sei, a questão, tem que estar aqui a parte do ar-condicionado, acho que aqui é a sala do médico, né? É, a sala do médico. Então, como é que eles não levaram esse ar-condicionado, né? A gente pensou assim, não, se final de semana aqui, se eles vieram aqui, eles vão levar o resto das coisas que estão aqui dentro, porque se parar um carro aqui, qualquer, hoje em dia, a pessoa vai pegar, arrumar um símbolo da prefeitura, botar no carro e dizer que estão tirando as coisas para lá para outro posto. Então, a gente fica assim, a gente fica chateado, não chateado, até por já estar avisando várias vezes, e, assim, a gente vê que a pessoa não está ligando, né? Eu estou com, o quê? Seis anos aqui trabalhando como agente de saúde, faço parte, sou vice-presidente do Conselho de Saúde, e a gente tenta falar, mostrar as condições e a gente vê que não está engeninado, a gente fica chateado com isso. Então, o que a gente quer é melhorar, né? Até uma estrutura que não é do próprio posto e entra várias vezes aqui e eles não fazem nada, ou é assim, ou tomam uma atitude de fazer alguma coisa ou vão acabar levando tudo no posto. Já entraram em contato com alguém da guarda, assim, no caso do Marcílio, que é o secretário de Segurança? Assim, eu falando com a Luana, na semana que passou, ela disse que tinha entrado em contato com o Marcílio, que ele estaria mandando um vigia para cá, né? Mas acho que pode até ter mandado, se não me engano, foi de quinta para sexta, eles mandaram um vigia para cá. Agora, esse final de semana, não sei se dizia se tinha novamente um vigia aqui, né? Mas eu acho que não, porque entraram novamente e levaram as coisas, né? Quer dizer, sem um vigia fica difícil, né? E a gente nota também que a vulnerabilidade está em questão aqui. Tem que ter alguém que olhe, que tome de conta, porque senão tende a piorar cada vez mais. É, porque assim, a primeira vez entraram aqui e levaram o ventilador da farmácia e o botijão de gás. A segunda vez entraram, levaram a televisão de 29 polegadas, aquele de cubo grande, que é pesada que só estava sendo, levaram. Dessa vez levaram o ventilador que estava na parede e o autoclave. O autoclave é caro que só, o município, né? E assim... O autoclave é justamente aquele aparelho que esteriliza... Esteriliza o material de desequipamento. Mas o negócio está complicado. A gente está notando assim que quando a equipe, o melhor, chamou a nossa, né, para vir registrar esse momento, a gente não tinha uma dimensão de como está, mas a coisa está bem séria. É, muito séria mesmo. A gente, como profissional da saúde, o que a gente quer é melhor para a população. Só que a gente fica assim, né, a gente reclama, reclama, e a gente não vê um retorno. Eu acho assim, quando chegar a acontecer, eles entrarem, imagina eles entrarem aqui no dia mesmo, que é cheio de crianças, pessoas idosas aqui, aconteceu uma coisa pior. Será que só depois disso vão querer fazer alguma coisa? É complicado. Então, está na hora de olhar mais para as nossas unidades de saúde e botar mais segurança. Do jeito que está a situação aí, três assaltos seguidos, no curto prazo de 48 horas, eles devem vir hoje, amanhã, de novo, viu? Virou freguês. Virou freguês mesmo. Freguei mesmo de carteirinha. Aí, é o relato, infelizmente, né, nós estamos aqui fazendo essa matéria, notificando, e sem, temos que ressaltar também, é o melhor, que a própria vizinhança, né, em off, conversa com a gente, conversava com a gente, que a noite é um movimento enorme aqui nessa rua, movimento enorme aqui nesse poço, no sentido de bem cedo da noite, os meliantes já estarem agindo aqui. Eu falei naquele instante lá que os moradores que residem bem próximo aqui ao Porto de Saúde do bairro Coaçu, né, sofreram, estariam sofrendo melhor com a insegurança. Estou aqui com a Sara. Sara, como é que você vê a insegurança aqui, bem próximo da sua residência? É, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que vem acontecendo, tudo isso se resume em falta de segurança. Porque aqui é um local mais para baixo do centro, e você vê que não é um local de muita, como é que se diz, de movimentação. E o que é que falta? Falta segurança. No começo tinha segurança aí, estava tudo bem. Aí, ó, o posto. O posto é algo que é da população, é algo que é nosso. Aí já não tem muito recurso, já não tem muita infraestrutura. E o pouco que tem, cadê? Cadê a segurança? Aqui, com toda sinceridade, mal, a gente vemos um carro do Honda passando aqui. A coisa mais difícil que tem são eles passarem por aqui. Então fica algo aleu e eles verem quem é que vai defender. Quem somos nós para querer bater de frente com o marginal? Está muito fácil, né, Sara, para você ver um posto desse, um marginal ver um posto desse aí vulnerável, sem segurança, sem nada, e com a presa fácil. Sem segurança, sem estrutura, sem um segurança, porque o certo, assim, da minha parte, eu creio que o certo seria, sim, ter um segurança aqui. Ou então, pelo menos, aqueles que passam, que nem eles, eu não sei direito o porquê, mas nem eles, aqueles seguranças particulares, eles não estão passando mais aqui nessa redondeza. Então está jogado, está jogado. Estamos vivendo cada minuto sem saber se vamos chegar em casa e vamos encontrar nossas coisas do mesmo jeito que deixamos. Essa é a realidade. Aí eu faço essa indagação, essa pergunta. Até quando? Estão esperando o quê? Para se resolver esse problema, colocar um vigilante ou coisa parecida. Com a palavra, as autoridades do município de Pacajus. Com imagens de Lucia Costa e Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.